Hoje eu vou te falar sobre seis coisas que você não deve ter na sua casa. Seis coisas que você não deve ter de maneira alguma na tua casa. Seis coisas que você deve tirar urgente, seis objetos amaldiçoados que você deve tirar da sua casa. É sobre esse tema que eu vou falar. Eu vou te falar sobre algumas coisas que estão a trazer a atmosfera maligna, destruir a sua vida em várias áreas. Se você gostou desse tema, não se esqueça, subscreva o canal, deixe o seu like já aí para que o YouTube entenda que você gostou do vídeo. Ative o sino, tenha certeza que você já ativou o sino para receber todas as notificações para quando nós estivermos aqui ao vivo ministrarmos na tua vida. Sua vida será abençoada, será empoderada e você vai ver a glória de Deus na sua vida. Tenho certeza que depois deste ensinamento, desta live, muita coisa vai mudar na sua vida. Que essas forças vão sair da sua vida em nome de Jesus. As pessoas vão ser libertas, vão ser curadas e você vai voltar com o testemunho. Amém? Escreva aí seis coisas que não se deve ter em casa. Seis objetos amaldiçoados que tenho que tirar urgente da minha casa. Muitíssimo importante para a sua vida porque eu vou te dizer algo. Não basta você ter fé. Não basta você crer em Deus. A Bíblia diz que os demônios também creem. E os demônios, eles tremecem. Mas você tem que obedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus, o diabo é legalista. Ele é como se fosse um advogado de ataque, de acusação. O que ele faz? Ele usa a lei para destruir você. A lei de Deus, nesse caso. E o que é? Quando você transgride essa lei de Deus, então ele usa isso para destruir você. Para ter acesso na tua vida. Para destruir a sua vida. Alguns anos atrás eu estava a orar por alguém. Essa pessoa manifestou um demônio. Tinha um problema que epilepsia. Era uma mulher que eu estava a orar por ela. Mas o demônio recusava-se a sair. E depois, enquanto eu orava por essa pessoa, o próprio demônio começou a falar. Assim como aconteceu com Jesus quando foi expulsar o demônio daquele gadareno. Você lembra na Bíblia Sagrada o endemoniado gadareno? Quando Jesus vai expulsar aquele demônio, o demônio começou a resistir. Disse, conjuro-te que não me amaldiçoes. Que não me tires daqui. Então o demônio estava resistindo. E Jesus começou a perguntar, qual é o teu nome? Ele disse, meu nome é Legião. Então, enquanto eu orava para a libertação dessa jovem que tinha epilepsia, que tinha essa enfermidade gravíssima, Deus me revelou que ela havia feito algumas coisas que deram acesso a esse demônio. E quando eu orei por ela, ela manifestou o demônio, começou a falar e disse assim, não adianta, ela está amarrada da cabeça aos pés. E começou a dizer assim, ela tem coisas que me pertencem. Falou assim, o namorado dela tem o livro do São Cipriano. Tem o livro da bruxaria. E disse assim também, ela tem algo que me pertence. Ela tinha um fio no pescoço. Esse fio era consagrado nas trevas. Era um fio de búzios com algumas outras miçangas, algumas coisas pretas, que ela tinha aqui no pescoço. E aquele espírito começou a dizer, eu não saio porque ela tem isso que me pertence. Nós oramos, ela foi liberta, arrancamos isso, tiramos, destruímos. Mas a moral da história aqui é, existem objetos que dão legalidade a demônios na sua vida. Objetos consagrados, coisas consagradas nas trevas, coisas que demônios se apegam, que você precisa remover da sua vida. Talvez você nem saiba, mas está lá. Amém? Então, eu vou ler um versículo aqui para você. Abre a sua Bíblia. Escreva aqui, Atos 19, 19. Diz assim, presta atenção. Também, muitos dos que seguiam artes mágicas, diga artes mágicas, escreva aqui nos comentários, seguiam. Eles seguiam o quê? Artes mágicas. Trouxeram os seus livros. Olha só, olha aqui. Escreva aí livros. Livros de artes mágicas. Livros de coisas de bruxaria. Livros consagrados às trevas. Eu vou falar sobre esses livros aqui também, tá? Trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. Queimaram na presença de todos. E, feita a conta do seu preço, acharam que montava as cinquenta mil peças de pratas. É forte, né? Só vou dar mais um versículo aqui para você, para não se tornar muito extenso essa mensagem. Deuteronômio capítulo 5, versículo 7. Escreva aqui nos comentários. Deuteronômio capítulo 5, versículo 7, até o 10. Acompanha, por favor. Diz assim, Não farás para ti imagens de esculturas. Não farás para ti imagens de esculturas, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, embaixo na terra, nem nas águas, debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então perceba aqui que a misericórdia está em guardar o mandamento do Senhor. Não diga só Deus é bom, Deus é amor. Não, a misericórdia de Deus está em guardar o mandamento do Senhor. Você está entendendo? Então vamos lá. Quais são esses objetos que eu gostaria daqui de comunicar com você, que você deve tirar da sua casa imediatamente, urgente? São esses objetos que estão a trazer demônios para a sua vida, objetos que estão a trazer presenças malignas, destruir teu relacionamento, destruir tua saúde, objetos que estão a permitir que você seja monitorado, manipulado, você precisa se livrar disso urgentemente. Então, o primeiro que eu queria falar aqui, eu já li aqui, são livros, escreva aqui nos comentários, primeiro objeto amaldiçoado que eu devo me livrar. Livros de artes mágicas, escreve aqui livros, livros de artes mágicas. No exemplo que eu dei aqui, que eu estava a orar por alguém, o demônio recusava-se a sair do corpo daquela mulher porque tinha um livro de bruxaria, de artes mágicas, era um livro de feitiçaria, o livro de São Cepriano. Existem muitos livros consagrados às trevas, você tem que ter cuidado. Existem aqueles livros de, por exemplo, projeção astral. Pessoas que, meu Deus, pessoas que estão a fazer projeção astral, ensinamento de feitiçaria, ensinamento de magias, ensinamento de ter contato com as trevas. Você precisa se livrar disso. Aleluia! Daí o seu like, se você está a gostar dessa live, por favor, partilha com alguém, é muito forte. Então, todo tipo de livro de artes mágicas, todo tipo de livro de feitiçaria, projeção astral, livros que ensinam as pessoas a voarem, a saírem do corpo, livros que ensinam pessoas a ter contato com espíritos que não são o espírito, que não é o espírito de Deus, o espírito santo de Deus. Esses livros são livros de bruxaria e podem estar a trazer presenças malignas na sua vida. Você deve tirar da sua casa urgente. Olha só o que a Bíblia diz para fazer. Você deve queimar na presença de todos. Queimar. Muito importante. Escreva aí nos comentários se você tem algum livro desses, de artes mágicas, livros que ensinam a ter contato com espíritos que não é o espírito de Deus, que ensinam a ter contato com o espírito dos mortos. A Bíblia diz para você não consultar o espírito dos mortos, está escrito. Não falar com eles. A Bíblia diz para você não ter contato com demônios. Então, você deve se livrar disso urgente. Amém? Já ouvi falar de algum tipo desses livros? Escreva aqui nos comentários. Bem, existem livros de pornografia, tá? Sabe? Livros de pornografia. Como é possível um livro que é apenas letras está associado a demônios? A pornografia, o livro da pornografia vai trazer o que? Destruição na sua vida emocional. No seu relacionamento. Esse demônio é especializado em destruir a tua vida emocional. Tá bom? O segundo que eu quero falar hoje são imagens consagradas a Satanás. Imagens consagradas às trevas. Olha só, existem pessoas que recebem presentes ou pessoas que vão a um pet shop, vão para uma loja, eles compram alguma coisa que é consagrada às trevas. Eles não se percebem. Alguns dão como presente roupa, dão algumas coisas. Você não se apercebe que na verdade aquilo está consagrado. Você deve ter muito cuidado. Deve ter muito cuidado. No final, se você ficar até o final, vou te falar como você tem que fazer, como é que você tem que agir para ter certeza que algo não está conectado com as trevas. O que é que você tem que fazer? Mesmo estando conectado, o que é que você tem que fazer? Amém? Então, imagens. Nós lemos aqui no livro de Deuteronômio que Deus está a dizer assim para você não fabricar, não fazer imagens de ídolos, imagens para você se prostrar e adorar. Ora bem, isso aqui não é minha opinião, isso é a lei de Deus, é a palavra de Deus que está a dizer. Eu li aqui Deuteronômio capítulo 5, versículo 7 até o 10. É a palavra de Deus. Depois, Paulo, lá em Coríntio, diz assim que a imagem não é nada. Tem olhos, não vê, tem ouvidos, não ouve. Mas o que está por trás da imagem são demônios. Um demônio pode possuir uma imagem, uma estátua. é claro que nem todas as estátuas elas têm demônios, mas existem aquelas que são, a Bíblia está a falar que são feitas para adoração, para você falar com ela, para você se comunicar com ela, para você ter como teu Deus. Isso aqui é perigoso. Livra-te de imagens que você adora, imagens que você fala com ela, imagens que você tem um contato espiritual com essas imagens. Livra-te dessas imagens. Eu vou avançar. Tá bom? Amuletos. Escreva aqui amuletos. 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 Objetos que você tem que tirar da sua casa. Urgente. São amuletos. E dentro desse tema os amuletos, pode ser anéis, pode ser colares, pode ser algum objeto consagrado às trevas, incenso conectado com espiritualidade, para tirar peso de casa, aqueles incensos. É claro que existem aqueles incensos que é apenas aroma, para perfumar o ambiente. Não tem nada de espiritual nisso. Não há problema nenhum. Perdão. mas os incensos que estão conectados para tirar peso, para dar paz, para tirar energias malignas, são objetos e são coisas malignas. Entendeu? Ou amuletos. Amuletos são muito perigosos. Há pessoas que lhes deram anel. Eu já orei por alguém que manifestou o demônio, começou a gritar, começou a fazer tudo e arrancou o anel, jogou fora. Alguém deu aquele anel. Aquele anel estava conectado com a bruxaria. Existem anéis e você vê muito isso nos filmes, né? Pessoas que usam anéis de feitiçaria que lhes dá poder. Por exemplo, já viu aquele filme do Senhor dos Anéis? Já viu? Senhor dos Anéis? Não é? Está conectado com o olho e aquele que usa o olho fica conectado com ele, vê tudo. A bruxaria, a feitiçaria. Então, cuidado com os anéis que são consagrados às trevas. Entendeu? Nem todo anel, claro, eu não estou a falar que todos os anéis são consagrados às trevas, tem demônio, não. Mas tenha cuidado, existem alguns que estão conectados com espiritualidade. Anéis para te proteger, amuletos de proteção, existem amuletos para te dar sorte, amuletos para te dar sorte, para ter muita sorte, usa isso para ter sorte, usa isso para ter proteção, colares, fios. Será que você tem alguma dessas coisas? Será que você conhece alguém que usa essas coisas? Existem pessoas que usam fios na cintura, um fio vermelho, um fio preto, outros dão fio para isso, fio para aquilo. Amuletos não são de Deus. Ok? Você deve se livrar disso imediatamente. Existem pessoas que colocam coisas, agora isso aqui é uma coisa muito inocentezinha que muita gente faz sem se aperceber. Colocam na porta algo para espantar os espíritos. Eles colocam lá algo para fazer barulho, conchas ou alguma coisa que está tudo conectado para expulsar o espírito para as más energias. Isso também não deve ter. Sabe o que você deve ter na sua porta o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Você deve consagrar a sua casa a Jesus. Amém? Aleluia! Quarto objeto, quarta prática que você deve tirar da sua vida. Existem pessoas que lhes dão algumas coisas para pôr em casa para proteção. Também tem a ver com amuletos. Ok? Sal grosso, porque atira sal aqui, atira sal ali. O sal não tem poder para libertar ninguém. É o nome de Jesus. Livra-te disso. Tá bom? Livra-te disso. Quinto, perfumes, sabonetes, pós, coisas que são dadas. Você vai à casa de um quimbandeiro, um curandeiro, um assado cozido, pessoas que estão conectadas com espiritualidade com espiritualidade e eles te dão algum objeto, algumas coisas que você, e aqui em África, acontece muito, eu não sei, aí no Brasil, dá um perfume, dá um sabonete, pós, tem umas que até lhes dão alguns doces, até mesmo para a vida para a vida íntima, para prenderem homem, sabia disso? Homem, cuidado, homem, cuidado, você vai se envolver sexualmente com essa mulher, essa mulher introduziu alguma coisa dentro dela, que recebeu da bruxaria, para te agarrar, para te prender, doce, coloca lá que ele está associado a demônios e te prende, livra-te dessas coisas, perfumes para encantar, sabonete, eu não estou a dizer que esse perfume é mau, não estou a falar isso, que os perfumes normais são maus, não é isso que eu estou a falar, eu não estou a falar que sabonete são maus, você não vai tomar bem com sabonete porque tem demônio, não, o que eu estou a falar é que isso aqui são coisas ligadas ao espiritual, o sexto e o último que eu queria falar, prato dos santos, já ouviu falar isso, prato de santos, prato de santos, existem pessoas que alguns familiares morrem e eles vão, alguém incorpora e diz assim que tem que fazer uma mesa para os mortos, tem que ter um prato, depois dão-lhes um prato, colocam dinheiro lá, põem numa toalha, dizem assim, tem que guardar isso em casa, isso aqui é um acesso ao mundo espiritual, é algo amaldiçoado, que está a amaldiçoar a sua vida, ok? Você precisa se livrar disso urgente, tem que se livrar disso urgente, e isso é muito sério que eu estou a falar, tem pessoas que não estão a levar a sério, é muito urgente, ok? Prato de santos para se comunicar com, eu vou contar uma experiência aqui, eu, quando eu me converti, eu acredito que eu tinha 14 anos ou 13 anos já, eu acredito, então, me levaram, obrigado, até uma mãe de santo, levaram-me até uma mãe de santo, essa mãe de santo quis me dar banho, quis fazer tudo, e eu não podia desobedecer, porque me levaram lá, ok? me levaram lá forçado, e queriam que eu tivesse, que eu desse esses banhos, essas coisas, chegando lá, aquela mãe de santo, ela fez lá os seus pôs, os seus rituais, pôs um balde, fez invocações, e ela ficou por um tempo assim assustada, ela começou a dizer assim, os meus santos me proibiram de tocar nessa criança, nesse menino, me proibiram de tocar nesse menino, ela estava a invocar os santos dela, que santos são esses? Nós só temos um santo que é o Espírito Santo, entendeu? Então você não pode se comunicar com o Espírito de morto, com o Espírito disso, é a Bíblia que proíbe, não sou eu, é a Bíblia, e nós somos obedientes da palavra de Deus, e o diabo se agarra à transgressão para destruir a sua vida. Então, meu amado irmão, livra-te desses pratos, se você tem algum prato, é porque era em representação a minha mãe que morreu, meu pai que morreu, meu avô, meu irmão, meu filho, são armadilhas, remove isso. E há muitas outras coisas, claro, eu dei aqui alguns exemplos só para você fazer uma limpeza. Profeta, o que eu devo fazer se eu tenho alguma dessas coisas? Muito bem, você deve se livrar dessas coisas, Atos dos Apóstolos 19, 19 diz assim, também muitos dos que seguiam Artes Mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. Então, você deve falar com um pastor ou com um homem ou uma mulher de Deus para te ajudar a lidar com isso. Normalmente, se você tem um objeto amaldiçoado dentro da tua casa, você vai sentir coisas estranhas dentro de casa, vultos, você vai ouvir vozes, você vai ter lugares dentro da sua casa que você sente muito desânimo, estranhamente, você sente uma presença de alguém que está ao teu lado a fazer, que parece que está a te observar, te controlar, você sente confusão na tua mente, a mente fica confusa, não consegue se concentrar, racionalizar-se, você se sente esgotada, sempre depressiva, sempre ansiosa, eu não estou a dizer que toda depressão, ansiedade é causada por essas presenças, mas eu estou a dizer alguns sintomas de que esses espíritos causam, faça uma limpeza na tua casa, amém? Com a ajuda do Espírito Santo, o Espírito Santo vai te revelar. E, acima de tudo, acima de tudo, não adianta nada você só tirar essas coisas se você não obedecer a palavra de Deus, se você não ter a presença do Espírito de Deus em ti. A Bíblia diz assim que não vale encantamento contra os escolhidos de Deus. Se você tiver uma comunhão forte com Deus, se você estiver buscando a Deus, o Senhor te protege de todo o mal, mas obedece aquilo que Deus está te orientando. Livra de tudo isso, joga fora em nome de Jesus, queima isso tudo. Amém? Pai, agora eu me levanto contra toda a força das trevas e que seja removida do corpo dessa irmã, desse irmão, desta casa, toda a presença maligna na sua casa, na sua família, que seja removido agora. Eu ouro agora pelos pedidos de oração. Escreva aí o seu pedido de oração em nome de Jesus. Eu declaro a mão de Deus sobre esse pedido de oração. Eu declaro libertação agora. Eu declaro cura agora. Eu declaro poder de ressurreição de Cristo Jesus. Receba a libertação agora no nome de Jesus. Receba a mão de Deus agora no nome de Jesus. Receba o poder do Espírito Santo agora em nome de Jesus. Receba a mão de Deus no nome de Jesus. Começa a ser liberta agora no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Todo espírito contrário conectado a objetos em o nome de Jesus Cristo que seja removido agora no nome de Jesus Cristo. Seja removido da sua vida no nome de Jesus Cristo. Queima agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Se você tiver alguma dúvida não se esqueça me manda uma mensagem no Instagram profeta todo calado vai lá me siga manda uma mensagem o seu testemunho o que é que aconteceu o milagre que Deus fez na sua vida e vai na última postagem escreve lá nos comentários profeta eu tenho uma mensagem um testemunho forte eu vou lá ver consoante o tempo que eu tenho e Deus e vou responder amém e Deus vai abençoar a sua vida. Um beijo no seu coração favor por mim